O Negan vai virar protagonista quando o Rick Grimes volta e quando o The Walking Dead vai terminar? Vou responder tudo isso aqui nesse vídeo com spoilers. Sim, meus amigos, eu pedi pra vocês deixarem aqui na aba de comunidade do YouTube perguntas, dúvidas que vocês têm de The Walking Dead e eu vou responder essas perguntas aqui no vídeo, vou colocar o nome de vocês aqui, então fica até o final que é bem capaz que apareça o seu nome. Começando aqui com Quando Você Estiver Lendo Eu Vou Estar Lá, que o nick dele é o Július, né? Enfim, ele falou assim, ó, minha outra dúvida, não sei qual que foi a primeira, tá? Mas ele colocou, minha outra dúvida é a seguinte, na primeira temporada o Glenn é sequestrado por um pessoal que cuidava de idosos, o que aconteceu com esse pessoal? Você está falando dos Vatos, eu fiz um vídeo aqui no canal, né, eu vou deixar no final desse vídeo que conta tudo o que aconteceu com eles, né, uma história bem triste, inclusive, mas eu vou deixar no final do vídeo, aí se você quiser, você confere, beleza? Na sequência tem a pergunta aqui do World of Tanks, fala... Cara, é assim, o trauma não é a quantidade, né, depende da pessoa, às vezes uma pessoa é mais forte do que a outra, então precisa de um trauma maior ainda, né, não é assim, não se mede assim, ah, de repente a morte de um cachorro pesa muito mais pra uma pessoa do que pra outra, afinal de contas, né, cachorros são sagrados, você não sente morte de cachorro, você não é gente. Próxima pergunta do João Pedro, ele falou assim, Cara, seguindo as HQs, João Pedro, tem só mais um grupo depois dos Sussurradores, né, que é a Commonwealth, né, o Intério, mas, né, isso não quer dizer que a série vai terminar, muito pelo contrário, não existem planos da série terminar, tá? A gente tem mais três filmes que vão pro cinema, né, todos do Rick Grimes, o primeiro ainda estreia esse ano, depois a gente tem uma nova série que vai estrear, uma nova série derivada do The Walking Dead, então fica tranquilo. Seguindo aqui a pergunta do Raul Silva, é possível que no final dessa décima temporada passar uma cena da nova ordem mundial, pessoal de Commonwealth aqui do Império? Raul, eu acho que não, eu acho, como eu disse, né, acabei de falar na pergunta anterior, parece até que foi combinado, né, mas foi. Como eu acabei de falar, eu acho que assim, que eles vão dar um bom espaço, vão trazer novos vilões que não existem nos quadrinhos, porque eles não têm planos de terminar The Walking Dead tão cedo assim, tá? Então eu acho bem difícil acontecer isso, acho que é capaz que a gente tenha, assim, alguma provocação, como já aconteceu lá no Eudine, falando no rádio com a Lídia, coisa assim do gênero, tá? Próxima pergunta é do Shichidura. É realmente confirmado que Andrew Lincoln não volta para a série principal? Então, cara, o que acontece é o seguinte, o ator, o Andrew Lincoln, né, o ator que interpretou Rick Grimes por tanto tempo, falou que não volta para a série, só para os filmes, para o cinema da série, tá? Só para os filmes. Nada impede que ele mude de ideia depois, né, do terceiro filme, afinal de contas é muito tempo. Se até lá a série estiver bombando, né, quem sabe por que não. O Ed Sharon, opressor, minha namorada gosta de Ed Sharon, falou assim, qual dos personagens mortos você sente mais falta? Aposto que vocês vão achar aí que eu vou falar do Carlinhos, né, mas não é não. O que eu mais sinto falta é o Shane. Cara, se o Shane estivesse vivo, as coisas seriam bem diferentes, né, galera? As coisas seriam bem... Tipo assim, se o Shane estivesse vivo, ele teria matado o governador. O pessoal estava vivendo feliz para sempre na prisão. O Eduaredo falou assim, Eu assisti até o Walking Dead, mas logo no começo da sétima temporada parei de ver porque, na minha visão, a série ficou ruim. Devo continuar assistindo? Sim, com certeza, cara. A série nessa nona temporada, sim, voltou muito bem. Eu confesso, a sétima temporada foi meio parada, a oitava foi pior, mas a nona temporada pra cá tá espetacular. Os sussurradores, assim, tão tomando conta. A série voltou até essa questão de medo, de terror e tal. A série tá muito legal. Vale a pena, sim, você voltar. Dá uma chance pra série aí, ó, Eduaredo. Eduardo com Labaredo, sei lá eu o que é seu nome, cara. Mas vale a pena, sim. Seguindo aqui, o Stafford Six, Stafford Six, sei lá, o Six, vou chamar você de Six, tá, Six? Six. Falou assim, ó, Nigga contra o governador, qual vilão ganharia em meia hora de porrada? Bom, já que você falou, né, meia hora de porrada, eu não vou considerar os grupos. Se for considerar os grupos, né, o grupo lá de Woodbury contra os salvadores, Os salvadores, assim, levariam vantagem fácil. Fácil levariam vantagem, tá? Agora, só o governador contra o Nigga, na mão, sem Lucille. Eu acho que daria a Nigga, hein? O que vocês acham? Vamos fazer uma votação. Comenta aí. Nigga ou governador? Só isso. Nigga ou governador? E aí eu vou contar depois. Quero ver quem ganha. Ela é uma pancadaria até a morte. O Ronaldo Watch falou assim, só me manda um oi, por favor. Beleza, Ronaldo. A Valéria falou assim, ó. Depois dessa fase com os sussurradores, o Nigga irá exercer um papel de líder na série? O que vai acontecer com ele? Adoro seu canal. Um abraço. Muito obrigado, Valéria. Eu também adoro meu canal. Muito obrigado. A ideia realmente parece estar sendo essa, né, colocar o Nigga como um líder ali. Pelo menos de Alexandria, né? Parece que realmente pintaram todo esse arco de redenção dele, né? Tudo isso. Agora, nos quadrinhos ele não exerce esse papel de líder, né? Ele meio que, assim, a hora que termina a guerra contra os sussurradores, ele vai se isolar. Ele acha lá uma casinha e vai morar. Mais ou menos como a Carol tinha feito. Tão lembrados, né? Ela mora lá numa casinha perto do cemitério. Até o rei Ezequiel vai lá visitar ela. Mais ou menos assim. Eu acho que na série não. Acho que na série vai ser diferente. Aproveitando o gancho, né, que o Rick Grimes saiu. Eu acho que ele vai ficar de líder de Alexandria, sim. O Habito falou assim. Quem você acha que irá morrer no arco dos sussurradores? Gente, olha, muita gente acha que vai morrer. Começando ali com a caverna, tá? Quem eu acho que não sai da caverna? Cone e Magna. Como assim, Lucas? A Cone não vai sair? A mina que ia tirar o bevê do Daryl. Pois é, acho que vai ser bem isso mesmo. Ela vai morrer e o Daryl vai ficar mais traumatizado ainda, né? O Daryl ficou muito traumatizado com a morte da Bette, né? Que ele tava meio que se apaixonando, meio que se declarando pra ela. Aí ela vai lá e morre. Aí ele ficou fechadão. Passou oito anos, né? Deu esse salto temporal. Passou mais de oito anos. Até ele começar ali a trocar uma ideia com a Cone e tal, pá. Antes dele se beijar, eu acho que ela morre sim. Fora ela, acho que grande candidata a morrer também é a Rosita e o Rei Ezequiel. Rosita, porque ela vai estrear uma série da Netflix e o Rei Ezequiel, bom, ele tá com câncer, né? A Rosângela Garcia falou assim, Daryl deixa de ser o PV. Então, né, Rosângela? Pelo que eu acabei de falar, acho que não. Acho que ele vai continuar a beber, sim. O Lenilson Clash falou assim, o Daryl vai tomar banho e perder o PV nessa temporada. Gente, mas o que vocês têm contra o Daryl? Vocês pegam muito no pé dele, gente. Para com isso. Que coisa feia ficar pegando no pé da pessoa. Vocês até parecem eu. Mentira, pode pegar no pé sim e ter que zoar mesmo. É isso aí mesmo. Carlos Dias, com a saída de tantos personagens principais, você que a série tá ficando meio sem sal demais. Você acha que a série deve ser isso? Tipo perdendo aquela emoção que tinha na primeira temporada? Grande abraço, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Carlos. Eu acho que não. Eu acho que a série melhorou bastante desde a nona temporada, cara. Eu acho que assim, eles souberam mandar muito bem depois da saída do Rick Grimes. A série tinha tudo pra piorar bastante, né? Com a saída do ator principal. Muita gente fala, ai, tem o Walking Dead e não tem ator principal. Tem sim. Sempre foi o Rick Grimes. Sempre foi. Mas acho que eles souberam segurar bem a peteca assim. E eu digo mais. A nona temporada é uma das minhas temporadas prediletas. A décima tá sendo também, mas ainda não acabou. Então, né? Não quero avaliar. Mas tá sendo muito melhor que outras temporadas que o Rick Grimes tava lá, por exemplo. João Vitor, Lucas, você acha a possibilidade do Beta morrer nessa décima temporada? Um salve pra você. Muito obrigado, João Vitor. Eu acho que existe a possibilidade, sim. Mas eu acho que não vai rolar. Acho que eles vão guardar isso pra próxima temporada, tá? Acho que o final da Guerra Contra os Sussurradores vai ser na próxima temporada. Eu acho que o final dessa temporada, das cenas finais, vai ser a guerra contra a Mega Horda. Que só vai concluir na próxima temporada. O YouTube Tube. Olha só, tô falando com o próprio YouTube. Falando assim, ó. Qual o motivo de você começar a gostar de The Walking Dead? Fora o drama incontestável e a grande atuação de Andrew Lincoln. Nossa, o pessoal adora o Andrew Lincoln e adora falar que o Daryl não toma banho, hein? Bom, vamos lá, galera. Eu comecei a... Na verdade, eu comecei a ler os quadrinhos de The Walking Dead antes da série, né? Eu baixava lá, que tinha só nos Estados Unidos. Eu achava animal os quadrinhos. E aí, quando eu fiquei sabendo que ia ter a série, eu parei de ler os quadrinhos pra não tomar spoiler, né? Eu gosto muito de The Walking Dead. Sempre gostei muito desse universo zumbi. Imagina, eu joguei Resident Evil 1 no PlayStation. Me cagava de medo. Aqueles gráficos tudo quadrado. A gente tinha medo. Que muito louco, né? O Geomar Alves fala assim, você acha que o Negan vai matar a Alfa? Acho. Acho que vai matar como nos quadrinhos, tá? Muita gente acha que não, que a Carol que vai matar, que eles vão mudar isso. Eu acho que não. Eu acho, assim, que tá bem claro pra mim que vai ser o Negan mesmo. O Breno Carlos pergunta, quem você acha que morre na caverna? Bom, eu acho que com certeza quem vai morrer ali é a Connie, hein? A Magna pode ser que morra, mas acho que a Connie morre, hein? Pro desespero do Daryl. Tadinho dele. O Bilongero falou, quando vai lançar o próximo episódio? Dia 23 desse mês. Logo mais, falta pouco tempo. O Queque fala assim, o que houve com a Maggie e o filho dela? E o Dwight? Quem é aquela menina que o Gini está conversando no rádio? Nossa, quanta pergunta, Queque. Vamos lá. A Maggie e o filho dela saíram, vão voltar agora nessa temporada. Ele já deve estar do tamanho da Júdice, mais ou menos, né? O Dwight está em Fear, The Walking Dead. A série derivada de The Walking Dead, que tá um lixo essa série, né? Não sei por que mandaram ele pra lá. Que é a menina que o Gini estava conversando no rádio. Tudo indica que ela seja a Lydia, uma das integrantes da Commonwealth, do Império, nova ordem mundial. Aqui o Hudson Araújo. Se o Negan obter cada vez mais espaço, protagonismo da décima temporada, como por exemplo, matando a Alpha e depois o Beta, Daryl não ficará de lado, perdendo espaço, sendo Sombra. Ele passa a temporada todinha cuidando da Carol em seu momento de crise. Hudson, o Daryl sempre foi um personagem muito querido, muito legal, muito badass, assim, sabe? Mas o Daryl sempre foi um personagem secundário. Ele não tem aquele quê de líder. Pode ser, sim, que o Negan seja o líder e o Daryl seja, assim, um... Não vou dizer um segundo em comando, mas ele seja, assim, um meio que um cara que tá em Alexandria, mas não tá. Ele tá ali morando no mato, próximo, ele pode ajudar a Alexandria de vez em quando. Porque eles ainda, né, são meio tretados. Afinal de contas, né, o Negan aprisionou ele. Vocês estão lembrados, né? O Daryl teve até que usar roupa, enfim. O William Daniel falou assim, o que aconteceu com o Hit depois do episódio que ele e a Tara se separaram? Cara, eu já fiz um vídeo aqui no canal. Ele foi levado pelo povo do helicóptero. Então é bem capaz, sim, que ele volte a aparecer nos filmes de Rick Grimes. Ele foi levado pelo povo do helicóptero, galera. É muito louco, né, que esse povo de helicóptero é meio que o OVNI, né? Ele aparece sem abduos, as pessoas somem. Vai fazer sabe-se lá o quê. O Yuri Jaureguemi aqui, sei lá, falou, Lucas, qual o maior erro que o The Walking Dead cometeu? Ah, galera. Com certeza foi matar o Carl Grimes, né? Matar o Carlinhos foi imperdoável. O The Walking Dead perdeu muita audiência. E aí eles tomaram aquele baque. Porque logo na sequência que mataram o Carlinhos, o Andrew O'Lincoln, o Rick Grimes, falou, tô saindo da série. E aí eles, assim, perderam as estribeiras, né? Baita erro. A Cláudia Kramer, nossa, será que é do Cosmo Kramer lá do Seinfeld? Falou assim, Lucas, não sei se você já abordou esse assunto em outro vídeo e eu não vi. Mas por que Negan e Gabriel nunca contaram a ninguém sobre terem visto os helicópteros? Boa pergunta, Cláudia. Você vê que minha visão já tá falhando, mesmo de óculos, né? É idade, né? É, boa pergunta, Cláudia. A gente nunca viu eles conversando, mas eu acho que com certeza eles já contaram pra alguém. Porque não é possível, né? É como se você visse um OVNI. Você não ia contar pra ninguém? Bom, talvez não, porque iam achar que você é louca. É, meio estranho. O Matheus Alessandro fala, Clementine irá aparecer. Clementine é o personagem do jogo. Estou com a ideia de um dos personagens prediletes. Eu gostaria muito que aparecesse. Jonas Silva. Lucas, o que está acontecendo em outros países sendo atacados por zumbis, como o Brasil? Jonas, se os zumbis chegassem no Brasil, os zumbis não iam ter chance. Porque aqui a gente é sobrevivente, cara. Primeiro, lá nos Estados Unidos, as casas não precisam ter muro, porque não tem assalto. Então os zumbis entram muito fácil na casa. Aqui as casas tudo tem muro, tudo cadeado, tudo proteção. Os zumbis não entram. Segundo lugar, a gente está acostumado, né? Fugir de assalto. Fugir de zumbi é fácil. Aqui a gente ia dar um coro nos zumbis. E pra finalizar, o Andrei Holden falou assim, Lucas, tu acha que a Gama vai virar uma Alexandrina? Alexandrina, quem mora é Alexandria. Olha só, hein? Que inteligência, hein, Andrei? Eu não sabia que era isso, não. Você acha que a Gama vai virar uma Alexandrina depois da rendição dela? Cara, eu tenho quase certeza. Se eu apostaria cinquentão, se você quiser apostar, a gente aposta, tá? Que a Gama, a famosa testa de bater bife, vai morrer. E o Negan vai dedar, vai falar pra Alfa, ó, ela é traidora pra ganhar confiança da Alfa. Pode escrever aí e me cobra depois. Por falar nisso, galera, até o Walking Dead, volta dia 23, assim que terminar o episódio. Corre aqui, que vai ter live aqui pra gente discutir o episódio. Beleza, galera? Todos os vídeos aqui do canal pra vocês assistirem. Nos vemos na próxima e... Valeu!